E como foi feriado em março, mas hoje alguns setores deixam de funcionar, com ponto facultativo também, por exemplo, para o judiciário, outros setores. Então, o que funciona e o que não funciona hoje nesse aniversário de Teresina, nós vamos ao vivo com a Nájula Fernandes, porque ela tem mais informações para a gente. Olá, Nájula, bom dia para você. Oi, Nádia, bom dia a você, bom dia a todos. Pois é, alguns setores anteciparam o feriado de hoje, 16 de agosto, aniversário de Teresina, para o dia 31 de março, mas outros decretaram ponto facultativo. A gente preparou uma listinha com o que funciona e o que não funciona hoje em Teresina. Vamos então colocar na tela para as pessoas poderem acompanhar. A Prefeitura de Teresina hoje terá funcionamento normal. Já o Tribunal de Justiça, o ponto lá será facultativo. Em Teresina, os bancos funcionam normalmente. O comércio, do mesmo modo, deve funcionar normalmente. Nos setores do governo do Estado, o funcionamento também será normal. No Detran, o funcionamento será apenas para o serviço referente à carteira de habilitação. Os serviços de veículos estão paralisados pelaquela falha na central da ATI que a gente já divulgou semana passada. E aí a gente lembra que em relação aos setores do governo do Estado, a exceção é para a farmácia do povo, que não teve folga no dia 31 de março, quando foi antecipado o aniversário de Teresina. Portanto, não terá atendimento hoje, dia 16. O que é isso?